Olá! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam muito bem-vindos! Esse é o canal Dona Angina. E hoje eu trago para vocês uma decoração rápida, fácil, sem bico, tudo de bom, né? Para quem não tem muito tempo. Então, eu tingi o chantininho com o azul anis. Eu vou fazer um degradê, né? É um bolo de dois andares. Esse maior tem 20 centímetros de diâmetro. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link de um vídeo que eu mostro como que eu faço o chantininho. Agora, eu acrescentei um pouco do chantininho branco ao azul que sobrou, né? Na manga, para ir diminuindo a tonalidade. E é uma decoração super fácil, rápida, sem espátula, sem bico e combina bastante com o tema, né? Do Baby Shark. Eu já coloco a tonalidade, né? Então, eu vou fazer mais clara, que é a que eu vou começar o bolo de cima. Aí, eu vou fazendo manchinhas com o próprio chantininho, né? Invertendo as tonalidades para ficar essas manchinhas. Clareando o que está escuro e escurecendo o que está claro. Eu estou utilizando essa espátula, apesar dela estar com os dentinhos, mas como eu não quero uma lateral... Eu não preciso, né? Eu não preciso, né? Da lateral bem lisinha, porque eu vou utilizar uma colher. É... Eu não me preocupei em usar a outra espátula, que é a de inox. Aí, agora eu vou fazendo ondinha. Meio aleatório, assim. Esse tema é bom demais de trabalhar. Agora, continuando com aquele azul que eu terminei o bolo de baixo, eu já vou fazendo o rodapé do de cima. Esse de cima tem 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Aí, eu coloquei mais um pouquinho de branco dentro do azul que sobrou na manga. E aí, eu coloquei mais um pouquinho de branco dentro do azul que sobrou na manga. E vou repetir o mesmo processo. Alisando na parte superior, depois eu vou pra lateral, sem me preocupar muito em deixar lisinho, porque eu quero ele assim mesmo. É... Não precisa estar lisinho, porque eu vou utilizar a colher mesmo pra fazer a textura. Vou completando onde ficou faltando. E aí, eu coloquei mais um pouquinho de branco dentro do azul que sobrou na manga. E aí, eu faço o mesmo processo, né? Faço a espiral no topo e vou fazer as ondinhas também na lateral. E aí, eu faço o mesmo processo. 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 Agora, colocando a decoração, né, que eu imprimo no papel fotográfico, aqui embaixo na descrição tem um vídeo onde eu mostro como que eu faço os topos, né, as decorações. Eu não quis encher muito de decoração pra não ficar muito carregado. Agora, eu vou colocar umas bolinhas daquelas de cereal. O papel fotográfico é muito bonito, né, ele aparenta bem as cores, só que ele tem esse probleminha, né, do reflexo. O papel fotográfico é muito bonito, né, do reflexo. E esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um modelo muito simples, muito rápido, fácil e bonito. E se você não é inscrito, né, por favor, se inscreva, ative o sininho pra ser sempre notificado assim que eu colocar um vídeo novo. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.